Salve família aqui do canal Palpites Esportes, galera para esta terça-feira dia 8 de dezembro de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, também selecionei um bilhete pronto e algumas possíveis zebras Então se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado e sem muita enrolação Vamos partir com os palpites desta terça-feira, beleza? A gente começa pela Copa Libertadores, Libertar contra Palmeiras O time do Libertar que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates O time do Palmeiras que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate É o primeiro jogo dessas quartas de finais da Libertadores E o primeiro jogo vai ser disputado lá no estádio do Libertar O Palmeiras vai jogar fora de casa aqui esse confronto E mesmo fora de casa eu acredito muito na vitória do Palmeiras, galera Não que o time do Libertar esteja jogando mal, como vocês observam Quem quiser ir de Libertar vai também porque está em uma fase boa também Como vocês observam, só que eu acredito muito mais no Palmeiras Então o palpite aqui vai ser Palmeiras para você fora Mas se assegurando no empate anula, que é o handicap zero a favor do Palmeiras Que nesse momento está pagando 1.54 E a opção mais arriscada, você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Pagando 2.5, beleza? Pulamos agora para Brasileirão Série B Juventude contra Oeste O time do Juventude que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 boas vitórias Apenas 1 derrota O time do Oeste que nos últimos 5 jogos tem 1 empate e 2 derrotas Apenas 2 vitórias na classificação O time do Juventude precisa urgentemente dessa vitória Para encostar ali nos líderes Que é o time do Cuiabá, do Sampaio Correia, do América e da Chapecoense Ele vencendo, ele encosta ali no G4 Já o time do Oeste está ali ocupando a última posição Está fazendo uma temporada muito ruim o time do Oeste E por conta disso galera, a melhor opção aqui não vai ter para onde correr Vai ser Juventude para VcC casa pagando 1.57 E a opção mais arriscada, você pode optar para o jogo acima de 1 gol e meio Que nesse momento está pagando 1.36, beleza? Pulamos agora para Guarani contra Operário O time do Guarani que nos últimos 5 jogos tem apenas 1 derrota e 4 vitórias Já o time do Operário que nos últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 derrotas Apenas 1 boa vitória Na classificação, o time do Guarani vem ocupando a décima posição Já o time do Operário vem ocupando apenas a décima segunda posição Galera, nesse confronto aqui eu vou investir na equipe do Guarani galera Por que? É só a gente avaliar o time do Guarani jogando no seu estádio É um time muito forte Como vocês observam, os últimos 5 jogos da equipe do Guarani jogando em casa Venceu a equipe do Cuiabá, venceu também o time do Havaí O time do CSA, o time do Botafogo de São Paulo E venceu nada mais nada menos que o time da Chapecoense Ou seja, o time do Guarani é um time muito forte mesmo Quando joga dentro do seu estádio E por conta disso galera, a melhor opção aqui vai ser Guarani para vencer casa pagando 1.95 A opção mais arriscada você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas pagando 2.25 Beleza? Pulamos agora para América Mineiro contra Sampaio Correia O time do América que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota O time do Sampaio Correia que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate Na classificação, o time do América Mineiro vem ocupando a segunda posição Já o time do Sampaio Correia vem ocupando a terceira posição Galera, nesse confronto aqui eu acredito muito na vitória do América Mineiro Tá beleza? E por conta disso a gente vai de melhor opção aqui América Mineiro para vencer jogando casa pagando 1.66 Opção mais arriscada você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas pagando 2.10 Pagando super bem Pulamos agora para Botafogo de São Paulo contra Ponte Preta O time do Botafogo de São Paulo que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, apenas 2 empates Vem jogando muito mal Já o time da Ponte Preta que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates, apenas 2 vitórias Na classificação, o time da Ponte Preta precisa urgentemente dessa vitória para tentar encostar ali no G4 Já que está brigando ali por uma vaga na próxima temporada do Brasileirão Série A Beleza? Ele ficando no G4, ele consegue sua vaga Já o time do Botafogo está muito mal mesmo, está ali ocupando a vice-lanterna do campeonato E eu acredito mais na Ponte Preta aqui nesse confronto Beleza? Então a gente vai de melhor opção Handicap Zero a favor da Ponte Preta Que é o empate anula Que nesse momento está pagando 1.70 Pagando super bem Opção mais arriscada você pode optar para o jogo de ambas equipes marcas Pagando 2.20 Beleza? Pulamos agora para Havaí contra Chapecoense O time do Havaí que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 empate, apenas 2 boas vitórias Já o time da Chapecoense que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate e 2 derrotas Apenas 2 boas vitórias na classificação O time da Chapecoense vem ocupando a primeira posição Já o time do Havaí vem ocupando a nona posição Galera, nesse confronto aqui, mesmo fora de casa, eu acredito muito na Chapecoense Beleza? Eu acredito que a Chapecoense não perca aqui esse confronto Então o palpite aqui vai ser Chapecoense para vencer fora Mas se assegurando no empate anula Beleza? Que nesse momento está pagando 1.65 E a opção mais arriscada, galera, vai ser jogo abaixo de 2 gols e meio Que nesse momento está pagando 1.40 Já que o time do Havaí e o time da Chapecoense Dificilmente fazem jogos com uma média de gols alta Beleza? Pulamos agora para CRB contra Cruzeiro O time do CRB que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 boa vitória O time do Cruzeiro que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota Na classificação O time do Cruzeiro vem ocupando a 11ª posição Já o time do CRB vem ocupando a 13ª posição Galera, nesse confronto aqui eu acredito mais na vitória do Cruzeiro, galera Porque é um time que desde a chegada de Filipão, né? O time aí tem apresentado bom futebol E o time do Cruzeiro é um pouco melhor tecnicamente do que o time do CRB Por conta disso, a gente vai de melhor opção Cruzeiro para vencer fora, mas está segurando no empate a nula Beleza? Que nesse momento está pagando 1.55 Opção mais arriscada, você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Que nesse momento, galera, está pagando 2.20, né? A ambas desse confronto Já que o time do Cruzeiro e o time do CRB O time tanto está fazendo gol como também está levando Beleza? Pulamos agora para a Liga dos Campeões Fase de grupos Barcelona contra Juventus Nesse jogo aqui eu vou investir em gols, galera Porque na classificação Essas duas equipes já estão classificadas, né? O time do Barcelona em primeiro Já o time da Juventus em segundo Beleza? Essas duas equipes com certeza devem partir para cima Em busca da vitória, né? Já que não vai jogar sobre pressão nem nada Tá, beleza? Então o palpite aqui vai ser Jogo acima de 12 gols e meio Que nesse momento está pagando 1.57 Opção mais arriscada vai ser Barcelona Para vencer casa pagando 2.5 Beleza? Pulamos agora para RB Leipzig Contra Manchester United O time do RB Leipzig Que nos últimos cinco jogos tem dois empates Duas boas vitórias e apenas uma derrota O time do Manchester United Que nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e apenas uma derrota Na classificação, galera É um jogo um pouco complicado Por quê? Para a equipe do RB Leipzig Só a vitória o interessa Porque até mesmo o empate deixa ele de fora, né? Como assim? Porque o time do PSG Ele está ali em segundo, né? E vai enfrentar o time do Basakse E o time do PSG deve vencer facilmente, né? Ou seja, só a vitória para a equipe do RB Leipzig interessa E da mesma forma O time do Manchester United, né? Porque ele está com a sua vaga ali Ameaçada para as próximas fases Da Champions League Ou seja, vamos ter aí um jogo para gols Então a melhor opção desse confronto, galera Vai ser jogo acima de dois gols e meio Que nesse momento está pagando um ponto e cinquenta e sete E a opção mais arriscada vai ser RB Leipzig Para vencer casa Porque o time do RB Leipzig jogando no seu estádio Tem um bom desempenho, né? Os últimos cinco jogos dele Jogando lá no seu estádio Tem cinco vitórias consecutivas Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Segunda divisão O Atford contra Rottenham O time do Atford Que nos últimos cinco jogos tem três empates Uma vitória Apenas uma derrota O time do Rottenham Que nos últimos cinco jogos Vem jogando muito mal Vem de quatro derrotas E apenas um empate Na classificação O time do Atford Precisa urgentemente Dessa vitória Para encostar ali No G6, né? Já o time do Rottenham Está ali ocupando a vigésima posição Nesse confronto A gente não tem o que discutir, né galera? Está certo que o time do Atford Está oscilando bastante Só que ele jogando em casa Ele é uma equipe muito forte Os últimos cinco jogos do Atford Jogando no seu estádio Tem três vitórias Um empate E apenas uma derrota E o time do Atford É muito melhor tecnicamente Do que esse time aí do Rottenham, né? E por conta disso A melhor opção vai ser O Atford Para vencer casa Pagando ponto 57 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 2,5 Que nesse momento Está pagando ponto 90 Beleza? Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Vamos agora De possíveis zebras, galera Que eu selecionei Para vocês, né? A primeira Lá na Liga dos Campeões Fase de Grupos O time do Clube Brugge Para surpreender A equipe do Lazio Fora pagando 4,75 Já que Essas duas equipes Estão brigando Por uma vaga Para a próxima fase Da Champions League Que é a fase Das oitavas de finais O time do Lazio É o segundo colocado E o time do Clube Brugge É o terceiro colocado, né? O time aí Do Clube Brugge Se vencer Garante sua vaga Cabe perfeitamente Aí como uma boa Possível zebra Beleza? Próxima zebra aí Também pela Liga dos Campeões Dinamo de Kiev Contra Ferencvaros Essas duas equipes Brigam ali Por uma vaga Na Liga Europa, né? E o time do Ferencvaros Pode muito bem Surpreender Pagando 4,25 Beleza? O time zebra Lá no Chile Primeira divisão O time do La Serena Para surpreender A equipe do Colo-Colo, né? Já que Vem de uma sequência Muito boa Como vocês observam Vem de quatro jogos De invencibilidade O time do La Serena E dá muito bem Para você investir aí Nessa zebra Pagando super bem Pagando 4,50 Beleza? As zebras foram essa E vamos agora Com os bilhetes prontos Vamos agora De bilhetes prontos Galera Que eu selecionei Para vocês Uma dupla, né? Para esta terça-feira Dupla que tem aí No jogo do RB Leipzig Contra o Monster on Night Jogo acima de 12 gols e meio Pagando 1,52 E no jogo do Barcelona Contra a equipe da Juventus Jogo também Acima de 12 gols e meio Pagando 1,53 Beleza? Uma boa dupla aí Para você fazer O seu investimento Com o valor desejado Tá beleza? Então é isso, galera Os palpites de hoje Foram esse Espero que vocês tenham gostado Você que tá assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho Das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para estar fortalecendo o canal Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Fiquem todos com Deus